Olá, caro estudante, seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui no nosso curso de cálculo 1. Vamos fazer mais uma transmissão de exercícios, resolução de exercícios. Nós estamos falando, nesta semana, sobre as sessões 3.2 e 3.3. Nós estamos no terceiro roteiro de estudos orientados. Eu lembro sempre que a gente está utilizando o livro de cálculo, volume 1, do Stuart, James Stuart. Você consegue ter acesso ao livro lá na biblioteca da universidade, de forma virtual. Então, você tem que pegar o livro lá para você acompanhar. Nesta sessão, sessão 3.2, que é a que a gente vai falar mais nesse momento, a gente está tratando de regras de derivação e, particularmente, de regra de derivação, a regra do produto e a regra do quociente. Então, como que você deriva uma função que você consegue perceber que ela é o produto de outras duas funções? Ou então, como que você consegue derivar uma função onde você consegue perceber que essa função é o quociente de duas funções? Então, é isso que essa sessão mostra. Ela chama atenção, de forma importante, para o fato que a derivada do produto não é igual ao produto das derivadas de duas funções e que a derivada do quociente não é o quociente das derivadas das funções. Então, muito cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. Inclusive, porque a gente tem alguma coisa parecida lá no limite e que pode gerar confusão, né? Lá no limite, limite do produto é o produto dos limites, limite do quociente é o quociente dos limites naquelas condições, né? Quando os limites existem, o limite do denominador não é zero, etc. Cuidado, cuidado para não confundir. Agora, nós estamos falando de derivada. Na derivada, isso não acontece. Por isso que a gente tem a regra do produto e a regra do quociente. No final da sessão 3.2, da parte teórica da sessão, a gente tem aqui um resumo mostrando todas as derivadas que a gente já tratou nas sessões anteriores e agora e vale a pena você lembrar dessas derivadas, né? Você prestar atenção nessas derivadas para poder facilitar alguns cálculos, tá? Então, por exemplo, a derivada da constante é sempre zero, A derivada de x elevado a n é igual a n que multiplica x elevado a n menos 1 A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x A derivada da constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função A derivada da soma é a soma das derivadas A derivada da diferença é a diferença das derivadas A derivada do produto, e aí você tem que usar a regra do produto É a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira E a derivada do quociente de duas funções é igual Onde o numerador é a função f de x, o denominador é a função g de x, tá? Aí a regra do quociente para derivadas diz que a derivada do quociente vai ser igual a g vezes a derivada da f Menos a f vezes a derivada da g, dividido por g ao quadrado, tá? Então, aqui um resumo de todas as regras e derivadas que a gente viu até agora E aí nós vamos utilizar essas regras e etc, o conhecimento que a gente adquiriu até aqui Para resolver os exercícios da sessão, tá? A gente vai abordar alguns exercícios aí nessa sessão Muito bem Então vamos começar aqui nos... Lembrando que a gente dá preferência aos exercícios ímpares Porque os exercícios pares, eles têm resposta no final do livro Então é fácil para você verificar, tá? Então a gente tenta fazer alguns exercícios ímpares aqui Para poder aumentar a quantidade de exercícios que nós vamos ter resposta no final Tá? Vamos começar aqui no exercício número 4 Oi? É o contrário, a gente dá preferência para os exercícios pares Ah, o Tiago está me falando aqui que eu falei errado A gente dá preferência para os exercícios pares Se eu falei diferente é o contrário, tá gente? Os exercícios ímpares têm resposta no final do livro Os exercícios pares não têm resposta no final do livro Então a gente dá preferência para resolver os exercícios pares Eu falei o contrário, realmente eu não percebi Mas tudo bem, vocês entenderam Então vamos lá, continuando Vamos começar ali no exercício número 4 Vamos pegar a nossa folha e vamos fazer o exercício número 4 Você tem uma função g de x igual x mais 2 raiz de x Multiplicando e elevado a x E você quer encontrar a derivada Como é que você deriva essa função? Então, exercício número 4 Imagine uma g de x x igual x mais 2 raiz de x vezes e elevado a x E você quer encontrar a derivada Então, perceba E nós temos duas funções aqui Nós temos a função, por exemplo, uma f de x aqui Que seria x mais 2 raiz de x E você tem uma outra função aqui Que pode ser a função h de x O produto dessas duas funções é que resulta na função g de x Então, se você escrever assim g de x igual ao produto da f de x vezes a função h de x Quem é a derivada da g de x? A regra do produto diz que a derivada do produto de duas funções é a primeira função vezes a derivada da segunda função mais a segunda função vezes a derivada da primeira função Então, a gente precisa encontrar essas derivadas aqui do jeito que nós montamos para a gente poder encontrar a g de x Então, eu vou fazer assim Se a f de x é igual x mais 2 raiz de x Então, quem é a derivada da função f? Bom, a derivada de x é 1 mais 2 vezes a derivada da raiz de x é 1 dividido por 2 raiz de x Certo? Bom, aí você pode simplificar aqui um pouquinho e escrever 1 mais 1 dividido por raiz de x Você pode continuar Vou apagar aqui essa derivada aqui que a gente aproveita a folha Vou fazer um traço aqui separando Bem, aí aqui eu vou fazer a h Função h de x nós estamos dizendo que ela é igual a e elevada a x Então, quem é a derivada da função h? h é e elevada a x Certo? Agora, quem é a função g' de x? Função g' de x É só montar agora utilizando a regra do produto É a função f de x x mais 2 x vezes a derivada da função h e elevada a x mais a derivada a função h de x e elevada a x vezes a derivada da f que é 1 mais 1 dividido pela raiz de x E agora você apenas organiza Eu organizo o que você encontrou Por exemplo, eu posso colocar aqui o e elevado a x em evidência porque ele está multiplicando as duas parcelas Colocar x mais 2 raiz de x mais 1 mais 1 dividido pela raiz de x E aí a gente tem a derivada da g a g' de x Tá bom? Muito bem Então vamos lá Continuar Bom, continuando Vamos lá Vamos fazer mais um Vamos pegar ali na sequência Vamos pegar o número 6 Veja que o número 4 era o produto de duas funções A questão número 6 é o quociente de duas funções Quer dizer, você tem a função e elevada a x dividido por 1 mais x Como que você resolve? Como que você resolve? E aqui a gente vai resolver A gente vai resolver utilizando a regra do produto Então vamos lá A regra do quociente Vamos resolver utilizando a regra do quociente Vamos ver então Exercício número 6 Exercício número 6 Você tem uma função f de x igual e elevado a x dividido por 1 mais x Já não era f de x Já era y ou igual estava lá y Não faz diferença não é só para ficar igual ao exercício y igual Aí você quer encontrar a derivada você quer encontrar o y' Então nós vamos proceder da mesma forma Eu vou escrever f de x igual a e elevado a x Daí a derivada da f é ainda o e elevado a x o próprio e elevado a x Aí eu vou escrever g de x como sendo a função no denominador 1 mais x A derivada a g' de x é igual a 1 Aí eu vou notar que o y é o y ele pode ser escrito como f de x dividido pela g de x Então a regra do quociente ela diz que o y' é igual a o g de x ao quadrado no denominador e o numerador é g de x que multiplica a derivada da f f' de x menos a f de x vezes a g' de x Bom? Então eu vou montar agora usando as informações que a gente tem Então ó vai ficar 1 mais x ao quadrado vai ficar 1 mais x que multiplica derivada da f e elevada a x menos a f e elevada a x vezes a derivada da g que é 1 Então de novo nós podemos colocar o e elevado a x em evidência porque ele está multiplicando todo mundo e aqui vai ficar 1 mais x mais x menos 1 menos 1 tudo isso dividido por 1 mais x ao quadrado então a minha derivada ela é e elevada a x aqui vai sobrar x então vou pôr o x aqui na frente não faz diferença tá? é dividido por 1 mais x ao quadrado e aí nós temos nossa derivada muito bem então vamos lá vamos fazer outro fazer outro que a gente segue nessa linha né? vamos voltar aqui para o nosso livro vamos fazer a gente fez o 4 6 bom o 8 muito parecido com o 6 aqui vou pular vou pular vou deixar para vocês resolverem e agora eu vou resolver o exercício número 10 aqui exercício número 10 tá? e o exercício número 10 nós vamos resolver de duas maneiras tá? ele é bem interessante e vale a pena a gente explorar lá agora bom? vamos ver se a gente consegue aqui então você tem uma função j de v igual v ao cubo menos 2v que multiplica v elevado a menos 4 mais v elevado a menos 2 como é o produto de duas funções você pode resolver aplicando a regra do produto diretamente bom? vamos fazer isso depois a gente conversa mais a respeito pegar outra folha nós estamos agora no exercício número 10 exercício número 10 e aí você tem uma função j de v igual v ao cubo eu já não lembro mais o que era é v ao cubo menos 2v menos 2v e multiplica v a menos 4 v a menos 4 mais v a menos 2 mais v a menos 2 pronto e aí nós queremos encontrar a derivada então aqui a gente vai usar a regra do produto como é que fala como é que usa a regra do produto colocar aqui no cantinho só pra gente poder lembrar isso é interessante no início justamente pra você não esquecer do que você está fazendo tá? então ó se o y é o produto de duas funções a derivada é a primeira função vezes a derivada da segunda mais a segunda função vezes a derivada da primeira essa é a regra do produto então quem é a derivada da função j aplicada em v quando o j de v é como aqui em cima né? então ó primeiro vamos conservar a primeira função v ao cubo menos 2v que multiplica e aí nós vamos derivar a segunda como pede a regra ali ó então nós vamos derivar a segunda qual é a derivada de v elevada a menos 4 vai ficar menos 4 v elevada a menos 5 porque é menos 4 menos 1 menos 5 mais menos 2 vezes v elevada a menos 3 menos 3 e isso aqui é a primeira parte agora eu vou fazer a segunda parte mais aí agora o que eu tenho que fazer? eu tenho que manter a segunda função e derivar a primeira vou fazer aqui embaixo pra não ficar embolado ali tá? então eu vou manter a segunda função v elevada a menos 4 mais v elevada a menos 2 e agora eu vou multiplicar pela derivada da primeira função 3 v ao quadrado menos 2 tá certo? agora eu vou arrumar o que nós encontramos e eu vou fazer a distributiva porque eu quero explorar um pouco mais esse exercício tá? então ó aqui cuidado com o sinal né? cuidado com o sinal lembre-se que quando você faz produto de potência de mesma base você conserva a base e soma os expoentes então aqui quando eu fizer a distributiva vai ficar menos 4 menos 4 menos 4 v elevado a menos 2 com esse esse com esse vai ficar mais 8 v elevado a menos 4 esse aqui ó agora esse com esse menos 2 né? v ao cubo que multiplica menos 2 v elevado a menos 3 menos 2 e esse com esse vai ficar menos 4 mais 4 né? mais 4 v elevado a menos 2 então fiz a distributiva no primeiro produto aqui agora vamos fazer no segundo produto esse aqui é a mesma ordem né? então vai ficar mais 3v ao quadrado que multiplica v a menos 4 vai ficar 3 v a menos 2 esse com esse agora esse com esse mais 3 porque aqui é v ao quadrado aqui é v a menos 2 agora o menos 2 menos 2 v a menos 4 menos 2 com v a menos 4 e menos 2 vezes o v a menos 2 vai ficar menos 2 v elevado a menos 2 agora você pode arrumar pode arrumar pessoal aí que ideia pra gente poder arrumar então olha só eu tenho aqui ó vou mudar a cor aqui pra dar destaque eu tenho menos 4v elevado a menos 2 e eu tenho mais 4v elevado a menos 2 então esses dois podem né? posso eliminar aqui eu vou ter ó mais 8v a menos 4 menos 2v a menos 4 então eu vou ter 6v menos 4 6v a menos 4 agora eu tenho 3v a menos 2 menos v a menos 2 então eu tenho menos v a menos 2 menos v a menos 2 e eu tenho mais 3 menos 2 então eu tenho mais 1 e aí eu encontrei a derivada tá certo? e aí você tem a derivada agora nós vamos tentar resolver a derivada fazendo a distributiva no produto aqui das funções antes de calcular a derivada vamos fazer a distributiva e depois calcular a derivada e ver se deu tudo certo tem que dar a mesma coisa senão a gente errou em alguma conta aí a gente verifica onde que a gente cometeu algum equívoco aí tá bom? vamos ver vamos ver então eu vou pegar de novo pegar aqui de novo então por outro lado se você considerar a função mesma função considera a mesma função v ao cubo tem que olhar a função de novo porque eu não lembro mais é menos 2v menos 2v que multiplica v a menos 4 mais v a menos 2 mais v a menos 2 então eu vou fazer a distributiva primeiro vou multiplicar aqui esse conheço esse conheço vou fazer a distributiva então vai ficar lembrando que produto de potência com a mesma base você conserva a base soma de expoentes tá bom? então aqui é 3 aqui é menos 4 vai ficar menos 1 menos 2v a menos 3 é v a menos 4 com v aqui agora mais v a menos 2 aqui vai ficar mais v esse com esse é mais v e esse com esse aqui vai ficar menos menos 2 v a menos 1 v a menos 1 então eu vou copiar de novo aqui só para ter destaque então a função j ela ficou assim ah, dá para somar né v a menos 1 menos 2v a menos 1 então ela ficou menos v menos 1 menos 2v menos 3 é v a menos 3 mais v agora eu vou derivar e a gente sabe derivar essa função né é aquela regra da derivada de x elevado a n vai dar n que multiplica x elevado a n menos 1 então aqui vai ficar ó menos tô derivando menos 1 vezes v menos 1 menos 1 menos 2 vezes menos 3 vezes v menos 3 menos 1 é elevado a menos 3 menos 1 mais 1 aí você organiza agora então a derivada ela é v elevado a menos 2 mais 6 v elevado a menos 4 mais 1 né então v elevado a menos 2 mais 6v elevado a menos 4 mais 1 se você voltar na nossa conta anterior nós vamos ver lá que deu a mesma coisa 6v é menos 4 menos v é menos 2 mais 1 deu a mesma coisa o sinal o sinal aqui ficou diferente né o que nós erramos no sinal aqui vamos ver v é menos 1 aqui tem 2 3 desceu menos aqui é tem um problema de sinal aqui vamos ver se o sinal está errado na outra aqui aqui ó tá certo né ó menos é menos aqui deveria ser mais né aqui é mais né gente ó 3v mais ó vou grifar aqui aqui passou despercebido aqui a gente não percebeu ó mais 3v elevado a menos 2 menos 2v elevado a menos 2 então aqui é mais aí achamos aí mais e aqui na outra a outra forma de resolver mais né mais aqui confirma que nós arrumamos uma e acertamos a outra mas qual é a ideia a ideia é que não é só porque você enxergou o produto de duas funções que a melhor técnica é aplicar a regra do produto às vezes às vezes pode ser interessante você resolver de forma diferente como nós fizemos agora tá bom a mesma coisa acontece quando você tem é o quociente de duas funções às vezes pode não ser interessante você fazer a regra do quociente como primeira técnica para encontrar a derivada tá às vezes mas pode ser que seja esse o caminho também né então você tem que saber resolver as duas resolver as duas de todas as formas né pra isso eu vou pra poder falar sobre o quociente eu vou mostrar o exercício número 19 aqui o exercício número 19 ele é um caso típico desse ó y igual s menos raiz de s dividido por s ao quadrado como que você encontra o y linha como é que você encontra o y linha vamos ver então aqui ó número 19 9 o y igual s menos a raiz de s dividido por s ao quadrado então primeiro se você quer usar regra do quociente então lembre-se né vou colocar aqui no cantinho né se o y é igual a f dividido por g então a derivada é a no denominador o g ao quadrado numerador o g vezes a derivada da f menos a f vezes a derivada da g daí você aplica aqui agora né então vai ficar s a quarta né vai ficar s ao quadrado que multiplica eu tenho que derivar o numerador 1 menos 1 dividido por 2 raiz de s menos aí eu vou colocar aqui o numerador s menos raiz de s vezes a derivada do denominador 2s bem aí agora é só arrumar a derivada então ela é bom vou colocar 1 dividido por s a quarta aqui em evidência e aí eu vou fazer a distributiva vai ficar s ao quadrado menos s ao quadrado dividido por 2 raiz de s eu vou fazer com calma mesmo pra gente não não cometer nenhum erro tá menos 2s ao quadrado 2s ao quadrado menos não aqui ó esse menos tá aqui menos vezes menos aqui é mais então aqui agora mais mais 2s que multiplica raiz de s então vamos arrumar isso pessoal agora ó se não linha vai ficar igual 1 dividido por s à quarta que multiplica s ao quadrado menos divisão de potência de mesma base você conserva a base e subtrai os expoentes vai ficar s 2 menos meio 3 e meio né 3 e meio dividido por 2 s elevado a 3 e meio dividido por 2 né que é 2 e assim ó 2 menos meio vai ficar 4 menos 1 dividido por 2 3 dividido por 2 menos 2s ao quadrado mais e aqui ó produto de potência de mesma base conserva a base e somos expoentes aqui vai ficar 2 mais meio vai ficar 5 5 meios certo 5 meios e aí você pode agora trabalhar com aquele s ali aquele s a quarta eu vou tentar fazer no cantinho aqui pra não ter que mudar a folha eu vou apagar essa aqui a regrinha pra gente poder tentar encontrar a derivada aí simplificar um pouquinho né desde o que for possível então ó vou fazer assim ó então ó a derivada y' aí agora eu vou fazer a distributiva então vai ficar 1 sobre s ao quadrado que é o s à quarta com o s ao quadrado menos menos aí aqui vai ficar s elevado a 3 meios menos 4 dividido por 2 divisão de potência de mesma base conserva a base subtrava o expoente menos aqui vai ficar 2 dividido por s ao quadrado aqui né esse s ao quadrado essa é a quarta aqui e esse finalmente aqui vai ficar mais 2 s elevado a 5 dividido por 2 menos 4 aí nós vamos só arrumar e escrever bom aqui dá pra gente poder arrumar esses dois aqui ó somar esses dois e escrever menos 1 sobre s ao quadrado né 1 sobre s ao quadrado e menos 2 sobre s ao quadrado esse cidadão aqui ó 2 vezes 4 menos 8 aqui né menos 8 então vai ficar menos 5 menos 5 meios né então vai ficar menos s elevado a menos 5 meios dividido por 2 né isso aqui mais mais aqui vai ficar menos 3 meios né então vai ficar 2 elevado a 2 vezes s elevado a menos menos né 3 meios tá então essa essa aí nossa derivada tá encontramos a derivada é bom e aí essa esse aí é o melhor forma de fazer não é a melhor forma de fazer né como mais que a gente poderia abordar esse problema né então vamos lá vamos tentar vamos tentar resolver aqui né tô olhando aqui só pra ver se não ficou nenhuma dúvida tá gente deixa eu ver aqui ó então s é a quarta s é o quadrado vezes a derivada do primeiro numerador né tem que achar onde que nós tem algum equívoco aqui onde que tá o equívoco vamos ver numerador vezes a derivada do denominador 1 sobre s é a quarta aqui em evidência aí faz a distributiva faz a distributiva menos 2s ao quadrado menos e menos mais 2s raiz de s raiz de s raiz de s raiz de s aqui tem um erro aqui ó olha aqui gente ó tem um erro grosseiro aqui ó deixa eu grifar aqui ó olha só olha o perigo de você fazer a conta rápido né olha só s raiz de s olha só é s vezes s elevado a meio então isso aqui é s elevado a 1 mais meio 1 mais meio 2 vezes 1 2 mais 1 então é s elevado a 3 meios olha aí olha aí achamos tá esquisito mesmo esse negócio então vamos arrumar aqui vamos arrumar aqui e vamos ver se vamos ver qual o efeito qual o efeito disso aqui pra frente ó que é 3 3 e aí complica tudo quer pra você ver aqui tem 3 meses então vou arrumar isso aqui também ixi vou arrumar aqui é vou apagar tudo ali porque ali tá tudo errado quer ver deixa eu vamos trabalhar tudo ali que é pra gente não cometer o mesmo equívoco de novo porque ficou tudo errado tudo errado tudo que a gente somou rápido não pode somar rápido faz o negócio devagar faz o negócio devagar que é melhor peraí apaga ponto vamos ver tá vamos apagar isso agora vamos lá vamos de novo de novo vamos lá ó primeiro eu vou somar esse pessoal aqui primeiro eu ainda vou escrever 1 dividido por s a 4 que multiplica esse cidadão com esse cidadão vai ficar menos s ao quadrado aqui ó s ao quadrado menos 2 s ao quadrado agora esse cidadão com esse cidadão aqui ó é s elevado a 3 meios do mesmo jeito aqui é menos meio e aqui é mais 2 então vai ficar 4 menos 1 3 então vai ficar mais 3 meios de s elevado a 3 meios acho que aí agora ficou legal se tiver correto até aqui agora eu vou fazer aquela distributiva aí vai ficar 1 sobre s ao quadrado mais 3 meios de s elevado a 3 meios menos 4 aí a minha derivada vai ser menos 1 sobre s ao quadrado mais 3 meios opa vou arrumar esse 2 aqui que ele ficou muito esquisito 3 meios vezes s elevado vai ficar 2 vezes menos 4 menos 8 então vai ficar menos 5 meios ah parece mais parece mais com a resposta agora vamos ver se ficou certo agora nós vamos resolver de outra maneira aqui ó agora nós vamos resolver essa derivada de outra maneira vamos ver o que que dá eu cheguei nessa resposta ah legal é vamos lá então ó agora por outro lado né se você considerar a mesma função mesma função ó s é era mais ou menos raiz de s agora eu fiquei na dúvida dividido por s não é mais deixa eu ver s menos raiz de s s ao quadrado tá s ao quadrado aí o que que você pode fazer como que você pode começar esse tipo de exercício você pode começar assim ó divide divide divida as frações ó vai ficar raiz de s separe né separe as frações aqui aí você ainda pode escrever ó 1 dividido por s menos aqui você usa aquela ideia lá ó é divisão de potência de mesma base conserva a base subtrai os expoentes você pode até fazer o mesmo aqui tá então aí você pode escrever s elevado a menos 1 menos s elevado a menos 3 meios 3 meios agora você deriva agora você deriva e aí como que é a derivada é a mesma derivada de x elevado a n vai ficar n dividido por x elevado a n menos 1 então vai ficar menos s menos 1 menos 1 menos 2 elevado a menos 2 aqui vai ficar menos que multiplica menos 3 meios vezes s elevado a menos 3 meios menos 1 agora você arruma uma linha igual que vai ficar menos 1 dividido por s ao quadrado mais 3 dividido por 2 vezes s elevado a menos menos 3 menos 2 5 menos 5 meios como tínhamos encontrado anteriormente tá bom então de novo não é porque você encontrou o quociente de duas funções que vale a pena você fazer a regra do quociente mas você pode fazer a regra do quociente não tem problema tá não é um problema é só que você tem que pensar que pode ter mais de uma forma de encontrar a derivada da função tá vale a pena sempre estar atento a isso então vamos lá vamos continuar vou fazer mais um exercício aqui um exercício que fala ainda sobre derivadas mas que pede a reta tangente vamos encontrar a reta tangente a curva no caso vamos fazer o exercício número 32 aqui exercício número 32 ele pede para você calcular da y igual a 1 mais x dividido por 1 mais e elevado a x no ponto 0 e meio e aí ele pede para você encontrar a reta tangente né a essa curva no ponto com coordenada 0 e meio vamos tentar fazer vamos lá vamos lá com o exercício número 32 o y é igual igual 1 mais x dividido por 1 mais e elevado a x e o ponto tem coordenadas 0 e meio e ele quer que você encontre a reta tangente esses exercícios eles são bacanas porque você pode sempre utilizar um recurso gráfico para poder verificar se o que você fez tem sentido etc a gente já falou sobre isso antes mas aqui note que você tem o quociente de duas funções nós vamos usar a regra do quociente como que é a regra do quociente vale sempre a pena você lembrar né então se você tem o y igual a uma função u dividido por uma função v a derivada é a função v no denominador ao quadrado e no numerador é v vezes u linha menos u vezes v linha sempre isso a regra do quociente tá é isso que nós vamos utilizar agora como vai ser a nossa y linha então no denominador 1 mais e elevado a x ao quadrado no numerador 1 mais e elevado a x que multiplica 1 menos 1 mais x que multiplica a derivada do denominador derivada do denominador e elevado a x certo agora você pode organizar escrevendo o seguinte ó é vou fazer a distributiva aqui né fazer a distributiva onde for possível ali né no numerador denominador vou manter aqui um pouquinho né do mesmo jeito ó e elevado a x 1 mais e elevado a x ao quadrado aqui vai ficar 1 mais e elevado a x menos e elevado a x menos x vezes e elevado a x de forma que a sua derivada então ela é 1 menos x vezes e elevado a x dividido por 1 mais e elevado a x ao quadrado nós estamos procurando a reta tangente então temos que lembrar que a reta tangente a equação para a reta tangente né ela pode ser encontrada né ou ela é encontrada quando você escreve y menos y zero igual m e aqui eu estou usando a inclinação da reta tangente que multiplica x menos x zero agora a inclinação da reta tangente ela é a derivada quando x é zero que é o ponto que nós estamos usando aqui ó tem coordenada zero e meio nesse caso nós vamos ter 1 menos zero numerador dividido dividido por 1 mais 1 ao quadrado ou seja a inclinação da reta tangente é igual a 1 quarto daí a nossa equação da reta tangente vai ficar y menos meio igual a 1 quarto que multiplica x menos zero e aí então você pode escrever que o y é igual x dividido por 4 mais meio então essa é a nossa reta tangente como eu falei o bom desses exercícios né o algo interessante sobre esses exercícios é quando você possui uma calculadora gráfica disponível e você tenta verificar se o que você fez tem sentido né então é mais x dividido por 1 mais e elevado a x então essa esse é o gráfico essa é a curva que nós estamos considerando o ponto dado tem coordenadas zero meio então o ponto a ali é o ponto considerado que nós encontramos uma reta tangente com equação x dividido por 4 mais 1 dividido por 2 é a reta azul tangente ali é a nossa curva você ainda pode explorar um pouco mais o problema e por exemplo procurar a reta normal para o mesmo exercício né teria uma exploração um pouquinho maior desse problema então por exemplo a reta normal eu lembro que é a reta perpendicular a reta tangente no ponto dado aí você pode sempre encontrar a inclinação da reta normal lembrando que a inclinação da reta normal vezes a inclinação da reta tangente é igual a menos 1 no nosso caso então a inclinação da reta normal vai ser igual a menos 4 porque a inclinação da reta tangente era 1 quarto daí a equação da reta normal vai ficar y menos meio igual menos 4 que multiplica x menos zero então y vai ficar igual a menos 4x mais meio e aí você pode voltar lá no gráfico plotar essa essa curva verificar que ela é normal ao gráfico da função como a gente queria bom o daniel tá perguntando ali sobre o questionário o daniel não se preocupe não ele aparece amanhã sexta-feira na sexta-feira se não apareceu até agora na sexta-feira aparece os questionários do réu 3 é que a gente vai montando a sala durante a semana tá bom não se vai ficar preocupado não beleza vamos lá vamos fazer mais um vamos pular aqui um pouquinho né e vamos fazer aqui o exercício número 54 eu tô deixando os outros exercícios pra trás aqui mas é porque eles não são exercícios tão trabalhosos assim e dá pra você explorar esses exercícios como que a gente viu até agora tá eu tô tentando pegar apenas alguns que tem um ou outro assunto um pouquinho mais interessante pra gente poder abordar então por exemplo o exercício número 54 ele pede o seguinte ó ele fala assim encontre as equações de retas tangentes a curva y igual a x menos 1 x dividido por x mais 1 que sejam paralelas a reta y a reta x menos 2y igual a 2 então aqui ele não te dá o ponto o que ele te dá é a inclinação da reta tangente e aí você tem que verificar pra quais valores de x você tem retas tangentes com aquela inclinação então é um problema interessante bom é um problema bem interessante vamos tentar resolvê-lo aqui então veja exercício número 54 então o exercício número 54 o y é igual 1 menos x dividido por 1 mais x vamos verificar se é isso mesmo não x menos 1 aqui x menos 1 dividido por x mais 1 então vou apagar tudo aqui vai ficar igual então lá vou encontrar x menos 1 dividido por x mais 1 e ele pede pra você encontrar todas as retas tangentes que são paralelas a reta x menos 2y igual a 2 então essa reta aqui você pode reescrever você pode reescrever com 2 menos x menos 2y igual a 2 menos x y igual a menos 1 mais x dividido por 2 ou seja a inclinação da reta aqui é igual a meio então você quer encontrar todas as retas tangente que 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 são tangentes a curva x menos 1 dividido por x mais 1 que são paralelas a reta x dividido por 2 menos 1 ou todas as retas tangentes que tem inclinação meio tá bom então a primeira coisa é lembrar que a inclinação da reta tangente ela vai ser encontrada se você tiver a derivada então a primeira coisa é fazer a derivada então vou aplicar regra do quociente x mais 1 ao quadrado x mais 1 x menos 1 a derivada é 1 menos agora x menos 1 vezes a derivada de x mais 1 que também é 1 então a nossa derivada ela vai ser x mais 1 menos x mais 1 no numerador tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado aí a gente pode continuar e escrever a derivada como sendo 2 dividido por x mais 1 ao quadrado aí a pergunta que aparece agora é pra quais valores de x ó quais valores de x nós temos 2 dividido por x0 mais 1 pra quais valores de x0 né 2 dividido por x0 mais 1 é igual a meio porque todos os valores de x que tiverem isso aqui essa igualdade sendo verdadeira você vai ter a reta tangente com inclinação meio tá bom aí aqui basta você resolver você vai encontrar 4 igual 4 igual x0 mais 1 ao quadrado ao quadrado então o x0 mais 1 ele pode ser mais ou menos 2 mais ou menos 2 daí o seu x0 daí o seu x0 pode ser menos 2 menos 1 menos 3 ou o seu x0 pode ser mais 2 menos 1 mais 2 menos 1 mais 1 então nós temos dois valores de x0 um igual a mais 1 o outro igual a menos 3 vamos encontrar as equações das retas tangentes pra esses casos né vamos ver pegar outra folha então quando x quando x bom o y ele é x menos 1 dividido por x mais 1 o y linha ele é 2 dividido por x mais 1 ao quadrado ao quadrado bom quem é o y linha quando x0 for igual a 3 3 ou menos 3 menos 3 né quer dizer menos 3 quanto qual é qual é a derivada quando x0 for menos 3 nós estamos fazendo apenas pra conferir tá mas a gente sabe quanto que vai dar então quando x0 for menos 3 a derivada é igual 2 dividido menos 3 mais 1 ao quadrado 2 menos 3 mais 1 menos 2 né menos 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4 2 dividido por 4 meio é isso que a gente queria né a gente quer que as retas tangentes tenham inclinação meio né quando x0 for 1 o que que você vai ter 2 dividido mais 1 ao quadrado também dá meio né daí a gente quer encontrar as retas tangentes então nós precisamos encontrar o y aplicado em menos 3 mas aí basta substituir aqui né então vai ficar menos 3 menos 1 dividido por menos 3 mais 1 vai dar o que né menos 4 dividido por menos 2 então o y menos 3 ele vai ser igual a 2 e o y em 1 aí basta substituir lá também da mesma forma o menos 1 dividido por 1 mais 1 e aí é 0 né 0 aí você pode montar as retas tangentes lembre-se que você vai ter 2 então vamos ver né então a primeira bom como que é a fórmula da reta tangente né y menos y zero igual a inclinação da reta tangente que multiplica x menos x zero então primeiro vamos utilizar vamos utilizar o y zero aqui o x zero sendo menos 3 o y zero é 2 então vai ficar meio que multiplica x mais 3 porque é menos menos 3 então x mais 3 é mais o 2 aí então a nossa primeira reta tangente é x dividido por 2 mais 3 meios mais 2 ou seja x dividido por 2 mais 7 meios 7 meios e agora eu preciso fazer a outra reta tangente vou ter que pegar a outra folha não vai ter jeito mais um ponto em coordenadas 1 e 0 né dá pra poder tentar lembrar a outra reta tangente é y menos y zero igual inclinação multiplica x menos x zero x zero e aí vai ser y menos zero igual meio e multiplica x menos 1 então y é x dividido por 2 menos meio e daí você pode voltar na sua calculadora gráfica e plotar essas informações pra verificar se o que você fez tá certo né tá coerente aquilo que você tava imaginando então eu vou fazer primeiro a curva x menos 1 dividido por x mais 1 então essa é a curva essa é a curva depois nós vamos nós podemos fazer aquela reta né então ó x menos 2y igual a 2 e aí você tem a reta que o problema falou assim encontre as as tangentes a curva que são paralelas a essa reta é isso aí nós fizemos a primeira o primeiro ponto era menos 3 e 2 primeiro ponto menos 3 e 2 e a equação da primeira reta que nós calculamos a primeira reta tangente x dividido por 2 mais 7 meios vou colocar lá x dividido por 2 mais 7 dividido por 2 ó lá retas paralelas o outro ponto tem coordenadas 1 e 0 1 e 0 ponto C aqui ó e a nossa segunda reta se eu não estou enganado é x dividido por 2 menos meio menos meio e aí nós encontramos as duas retas tangentes que são paralelas a reta dada bom é então mas assim o José falando aí como a questão sem adequada é trabalhosa é mesmo ela é trabalhosa mas ela não é difícil entende ela é trabalhosa deu conta tem que fazer um monte de coisa não sei o que mas ela não é difícil tá são todas contas relativamente simples né que a gente teve que fazer bom é bom parece que a gente teve teve um pedido aí um um pedido pra gente poder fazer a questão número 27 vamos tentar fazer ela rapidinho aqui aí a gente encerra por hoje né então a questão número 27 é isso né acho que é Yasmin que pediu o exercício número 27 encontre a primeira e a segunda derivada sabendo que f de x é igual x ao cubo mais 1 vezes e elevado a x vamos lá vamos tentar resolver isso aí pegar outra folha eu acho que tá porque tá falhando ué gente tá sem áudio aí aqui pra mim tá passando direitinho tá sem áudio aí fala no chat pra gente se vocês estão ouvindo direitinho porque parece meu áudio tá falhando mas pra mim tá tudo certo e pra mim tá tudo certinho tá tudo certinho coloca no chat aí por favor sem áudio olha lá o Pedro tá falando que tá sem áudio ué Pedro e agora e agora tem mais alguém que não tá ouvindo tem mais alguém que tá sem áudio fala aí que se está com áudio se tá com áudio fala que tá com áudio porque se tá sem áudio fica difícil é gente tá normal tá normal dá uma olhada aí quem falou que tá sem áudio dá uma conferida se não é no seu equipamento que a gente tá com problemas tá bom vou continuar vou fazer o exercício número 27 falou Pedro o Pedro falou que voltou lá vou fazer o exercício número 27 então tá então vamos lá vamos fazer o exercício número 27 deixa eu apagar isso aqui primeiro peguei uma folha aqui que já tava arriscada deixa eu apagar deixa eu apagar aí eu vou fazer o exercício número 27 atendendo a pedidos tá 27 ele fala o seguinte f de x é igual x ao cubo mais 1 vezes z elevado a x esse cubo ali ficou muito ruim 3 aqui ficou muito esquisito então peraí x ao cubo vamos ver se é isso mesmo x ao cubo 7 isso aí então a gente quer encontrar a primeira e a segunda derivada tá bom então vamos lá primeiro eu vou aqui esse é um exercício que você pode resolver de várias formas tá então por exemplo você pode aplicar a regra do produto direto e tentar encontrar a derivada a primeira derivada ou você pode aplicar a primeira distributiva e depois calcular a derivada eu vou fazer dessa forma tá acho que é mais simples então ó eu vou primeiro escrever o f de x como sendo x ao cubo vezes e elevado a x mais e elevado a x e agora eu vou calcular eu vou calcular a derivada então agora eu vou calcular a primeira derivada ó f linha de x igual x ao cubo vezes e elevado a x você tem que derivar usando a regra do produto são duas funções então eu vou fazer primeira função vezes a derivada da segunda mais e elevado a x quando eu derivo é e elevado a x mesmo mais a segunda função segunda função vezes a derivada da primeira então vezes 3x ao quadrado mais a derivada de e elevado a x que é e elevado a x aí eu vou arrumar eu vou arrumar o que for possível aí arrumar né e aí eu vou calcular a segunda derivada porque é isso que o problema pede pra você encontrar a primeira derivada e depois a segunda derivada uma vez que você tem uma vez que você tem a primeira derivada você encontra a segunda derivada derivando a primeira derivada tá bom então eu vou derivar a derivada e agora eu tenho duas parcelas que eu vou aplicar a regra do produto de forma normal então aqui vai ficar de novo x ao cubo vezes e elevado a x mais 3x ao quadrado e elevado a x é a derivada dessa primeira parcela mais agora eu vou derivar essa parcela 3x ao quadrado vezes e elevado a x então a primeira vezes a derivada da segunda mais aí a segunda eu vou manter vou derivar a primeira então vai ficar 6x vezes e elevado a x derivada de 3x ao quadrado é 6x mais e elevado a x bom aqui tem alguma coisa que pode arrumar tem né porque aqui você tem 3x ao quadrado e elevado a x mais 3x ao quadrado e elevado a x então a gente ainda pode organizar mais um pouco a segunda derivada escrevendo x ao cubo vezes e elevado a x mais 6x ao quadrado vezes e elevado a x mais 6x vezes e elevado a x mais e elevado a x aí se a gente não tiver cometido nenhum equívoco nas nossas contas essa é a segunda derivada tá bom então é isso gente temos alguma dúvida aí no chat importante pra gente ensinar agora senão a gente encerra por hoje e lembra que nós temos transmissão amanhã às 10 horas da manhã 10 horas da manhã é resolução de exercício e depois às 17 horas da manhã tá bom dúvidas então beleza gente muito obrigado a todos e até amanhã